Marilete Vitorino E agora não tem nada do que sempre quis e que foi enganado E que não era nada que você pensava e eu já decidi Em quem eu vou votar é a Marilete Sem me preocupar de mãos dadas com todo o nosso povo A deputada que vem de Barão H Que eu já sei, que sei, que eu tô com a Marilete A Marilete com o nosso povo é a mulher de força especial É Marilete, deputada estadual É Marilete Vitorino, minha deputada estadual Com o número 55, 111 No Senado, Edlácio Cameli, com o número 111 Pra governador, é Márcio Bittar, 45 E pra presidente, é Aécio Neves, 45 Aí eu já sei, que é 5, 511 A Marilete com o nosso povo Quem ama, cuida de um jeito especial É Marilete, deputada estadual E o povo todo vai com a Marilete Lá na cidade e no seringal Eu tô feliz com ela do meu lado É Marilete, deputada estadual É Marilete Vitorino, nosso deputado estadual 55, 111 A Marilete Vitorino, nosso deputado estadual